Hoje eu queria que você chegasse junto aqui de coração aberto e pensasse comigo na quantidade de coisas que nós falamos que somos incapazes de fazer. Ivna, como assim? Eu acho que todo mundo se identifica com alguma dessas questões. Aí eu não consigo viver sem café, eu não consigo viver sem pão. Ah, eu não consigo acordar cedo no primeiro toque do despertador. Ou eu não consigo manter a casa organizada. Ah, eu não consigo largar o celular. Eu não consigo estudar o suficiente. São vários eu não consigo, eu não posso. Falas desse tipo que nós falamos cotidianamente sem às vezes parar para pensar no real motivo de nós não estarmos conseguindo viver uma vida livre, viver uma vida em que nós sejamos de verdade aquelas que estão no controle das nossas próprias ações. Isso é muito comum nessa geração atual e eu falo aqui com você não em tom de juíza, tá? Mas me identificando com muitas dessas questões. Por que a gente não consegue? A sensação que dá é de que nós somos muito fracas, né? Que tipo de pessoa é essa que não consegue viver sem uma Coca-Cola? Não consegue viver sem uma xícara de café ao amanhecer? Ah, Ivna, mas a minha cabeça dói. A minha também. Quando a gente percebe que está num nível de dependência de certas coisas, por exemplo, da soneca do despertador, né? Você nunca consegue acordar assim que ele toca, sempre dá ali um pouquinho mais de soneca. Não consegue tomar um banho se a água não estiver quente. Enfim, a gente vai se armando de desculpas para esconder uma coisa que é muito séria e que Jesus já havia alertado aqueles que o seguiam há muitos anos atrás. Eu queria ler com você Mateus, capítulo 26, verso 40 e 41. Você conhece essa passagem. Jesus está ali no jardim, ele vai, no Getsemane, ele vai orar, ele se afasta um pouco e pede aos discípulos que orem ali, que estejam com ele. Quando ele volta, os discípulos estão adormecidos. Olha o que ele diz, verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Pedro não conseguiu, junto com os outros discípulos, orar com Jesus por uma hora. E Jesus fala assim, mas nem por uma hora você conseguiu? Olha, vigie, ore, porque o teu espírito, na verdade, ele está pronto, mas a sua carne está fraca. E vou abrir um parênteses para acrescentar essa, é mais uma das grandes desculpas, né, do cristão atualmente. Aí eu não consigo orar, eu não consigo orar de madrugada, eu não consigo manter uma vida de oração. Por que que a gente não está conseguindo fazer essas coisas tão elementares e tão essenciais? Porque a nossa carne está fraca. E a carne, ela é fraca, ela é mole, ela é, vamos dizer aqui no português, no coloquial, ela é mimizenta. Tudo dói, tudo incomoda, tudo é difícil. Ai, é difícil comer uma salada, é difícil não tomar o café, é difícil orar de madrugada, é difícil acordar no primeiro. Por quê? Porque a nossa carne é fraca, a nossa carne pende para aquilo que nos agrada. A gente quer fazer aquilo que traz prazer, aquilo que é molezinho, né, aquilo que é doce, aquilo que é gorduroso, aquilo que é suave. A gente quer dar lugar para preguiça, a gente quer dar lugar para o desânimo, e a gente fica arrumando nome bonitinho para as coisas, né? Enfim. Mas a verdade é que o nosso espírito está pronto para enfrentar essa carne fraca. Como? Vigiando e orando. Se você for no dicionário, o que é vigiar? Vigiar é observar atentamente. Então a gente precisa observar os nossos comportamentos com atenção. Peraí, que tipo de crente eu sou que não dou conta de fazer isso? Que tipo de mulher eu sou que eu não consigo acordar? Eu não consigo deixar de tomar o café? E quando eu observo com atenção, eu falo, peraí, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu não vou viver debaixo de um julgo, eu não vou deixar que essas coisas pequenininhas me dominem. E aí eu, com o espírito pronto, eu subjulgo essa carne e faço o que o apóstolo Paulo diz que fazia, e subjulgo ela à servidão. Para que a gente pregando não seja encontrado em falhas, nos próprios defeitos. Então, minha querida mulher que vence, o convite de hoje é esse. Vigi, observe atentamente o seu comportamento. E identificando essas fraquezas da sua carne, que todas nós temos, coloque o teu espírito preparado, o teu espírito cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus. Encare isso de frente e vença. Porque nós podemos sim vigiar e orar diante de Deus, com a unção de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto